Tudo bem pessoal, meu nome é Atila, o pessoal do meu fórum me conhece como Lop e eu sou dono do site VGBR.com, do domínio VGBR.com, do fórum VGBR.com Videogames Brasil sou dono da marca VGBR Videogames Brasil eu normalmente não faço vídeo me expondo assim na internet e não gosto na verdade, nesse aspecto sou um pouco mais recluso mas eu achei importante fazer esse vídeo hoje porque o que está acontecendo é que o Marcos, vulgo Lestá, apelido Lestá, fez um vídeo na internet dizendo que eu derrubei o canal dele que ele achou uma sacanagem e tal, e eu estou tendo uma série de dor de cabeça eu diria do pessoal que está me ameaçando, xingando, entrando lá e dando negativo nos meus vídeos então assim, eu queria contar a história desde o começo, é coisa rápida só queria deixar bem claro algumas coisas para o pessoal ver o outro lado da história não ficar só julgando um lado de uma pessoa que faz o vídeo lá, dizendo que foi sacaneada e acha que não tem um outro lado o que aconteceu foi o seguinte, eu um dia fui trabalhar, entrei lá no Messenger, no Skype e tinha um usuário do meu fórum dizendo que, pô, você fez um site novo? eu falei, não, ele falou, o que é isso aqui? ele me mandou lá o videogamesbrasil.com.br o domínio videogamesbrasil.com.br era meu até 2011 e eu parei de pagar ele porque a gente pagava uma série de domínios parecidos com o nome e deixava eles levando para o VGBR.com, só que não tinha muito acesso então a gente estava gastando aí cerca de 500 reais por ano em domínio e acabamos fazendo uma redução de custo e tal não usa, não tem acesso, não tem por que fazer o Marcos acabou pegando, acho que em fevereiro desse ano e fez lá o site dele até então eu não conhecia e quando o cara me mandou isso aí, eu entrei no site, vi lá e falei pô, isso aqui não é meu e aí eu falei para o cara, falei, ó cara, não é meu e tal, vou dar uma olhada comecei a ler o site, vi lá que dizia que ele era CEO e diretor da marca e que ele tinha direitos autorais, copyright, ele tinha registro da marca e isso daí não era verdade, eu vi que não era verdade porque eu falei pô, mas como assim, eu tenho registro da marca, o cara está falando que tem registro da minha marca que ele é o CEO e diretor da minha empresa sendo que nem eu me apresento como CEO e diretor porque não é um negócio gigantesco for por ações, empresas grandes tem CEO e diretor a minha empresa não é, sabe desse tamanho para ter CEO e diretor mas enfim eu vi isso aí, fiquei surpreso falei, não, está errado e tal e comecei a ver que ele tinha, meu com aquilo ali, eu comecei lá atrás e ver que ele tinha canal no Youtube, além do site ele tinha canal no Youtube canal VGBR ele tinha canal no Twitter canal VGBR, ele tinha Facebook, canal VGBR eu falei, porra cara, o cara está roubando minha marca a primeira impressão que eu tive foi isso aí eu falei, não, vamos lá, vamos atrás aí eu peguei, fui atrás de como proteger a marca aí eu achei o formulário do Youtube, do Twitter, do Facebook e mandei para todos preenchi lá o formulário e tal, botei meus dados, botei número de registro, botei tudo mandei adiante recebi a resposta do Youtube demorou duas semanas, recebi lá a resposta do Youtube na verdade eles mandaram uma resposta um pouco antes para tirar do ar, demorou duas semanas e aí eles mandaram lá a resposta pediram o número de protocolo, escaneado meu RG, meu CPF comprovante de endereço, tudo, mandei meus dados e os caras não entrarem em contato com ele, tiraram o canal do ar imagina até porque, porque você não pode porque talvez eles ficassem com receio de processo tal, o jurídico do Youtube é uma empresa grande eles não podem, do Google é uma empresa grande eles falaram, meu, o negócio dos caras deve ser se abster desse tipo de caso calhou que no mesmo dia, no mesmo dia que tirou o canal do ar eu mandei uma notificação para o Marcos pedindo para tirar os outros porque como o Facebook e o Twitter estavam demorando eu mandei uma notificação para ele, extrajudicial pedindo para, pô, para tirar do ar na amizade, resolvendo amigavelmente tal, eu não mandei tirar o canal dele do Youtube eu achei que os caras fossem, talvez, entrar em contato ou pedir para ele parar de usar ou tirar o vídeo e tal não, tiraram do ar de uma vez isso que ele disse que foi uma sacanagem da minha parte que eu não fui falar com ele aí eu falo, aí eu vou me defender eu falo, Marcos, você é um cara que aparentemente, assim, que eu vejo nos seus vídeos você é um cara inteligente você é um cara que sabe falar você é um cara eloquente tem uma boa oratória pô, você tá me dizendo que você criou um site na internet né, videogames Brasil e você não procurou, cara você não procurou no Google a primeira coisa que a gente faz quando a gente cria um site é procurar no Google a pessoa vai criar uma empresa ela procura no Google por quê? porque você vai ver se aquele domínio tem já existe primeiro você vai se proteger você vai ver se já existe depois você vai ver se o negócio tem busca tem potencial, né então assim você dizer que você não procurou desculpa, cara então eu acredito que você foi bastante ingênuo nisso como eu lhe falei eu não lhe conhecia eu fiz o que eu deveria eu achei que eu deveria pra proteger minha marca né eu poderia mandar um e-mail pra você talvez mas vai saber se você realmente tava querendo roubar e eu lhe avisasse e aí você sabe quer comprar briga ou quer prejudicar minha marca bota aquilo lá pra um outro site ou troca conteúdo né você fez um negócio que eu não sei o quanto você disse que você foi prejudicado pô você fez uma entrevista com o cara da Brasil Game Show dizendo que você era o dono da minha marca, cara quanto custa isso? quantas pessoas viram esse vídeo? entendeu? isso eu não acho certo entendeu? e no entanto eu não tô buscando reparação judicial não tô buscando nada a única coisa que eu quis eu falei pô o que é meu não usa você tem a Rádio Games Brasil eu falei isso com você no Skype entendeu? antes de você fazer aquele vídeo eu falei pô usa o seu domínio inclusive tem mais acesso usa o seu nome né eu queria deixar claro também que assim eu na notificação extrajudicial eu apontei pro Marcos que ele cometeu dois crimes segundo o Código Penal Brasileiro que foi o crime de tá até aqui ó crime contra registro da marca registro da marca que é a lei número 9279 barra 96 artigo 189 e crime de falsidade ideológica artigo 299 do Código Penal Brasileiro tá eu não não sou advogado nem nada mas eu eu tive que falar com o meu advogado antes né pra pra resolver essa situação né saber como proceder melhor nessa situação meu advogado me falou vai faz um boletim de ocorrência e tal porque isso é crime e dá de um a três anos de reclusão eu falei cara que isso eu não conheço o cara mas pelo amor de Deus até então eu prefiro esperar a resposta do Youtube do Twitter do Facebook porque pô eu não posso como é que eu vou prender uma pessoa não sei se o cara tem sabe tem família tem o que eu não posso fazer isso aí seria aí seria uma irresponsabilidade da minha parte levar isso pro meio sabe criminal da coisa eu falei não vamos ver a resposta dos caras depois eu falo com eles se eu ver que o cara não sacana aí eu vou me resguardar na justiça que é a última coisa o último canal que eu poderia me proteger enfim tá acontecendo agora que o pessoal tá me atacando o Marcos fez esse vídeo e o pessoal tá me atacando falando que eu sou sou isso sou aquilo me ofendendo ofendendo a minha mãe ofendendo a minha família falando que vai me bater que vai me matar eu recebi se eu pegar os eventos ali vocês dão risada cara que na internet todo mundo é tem contato é do mal enfim cara eu queria falar assim quando o pessoal do meu fórum viu isso meu fórum tem 11 mil 11 mil inscritos tá no ar desde 2004 quando o pessoal do meu fórum viu isso muita gente veio não vamos lá defender o Lop vamos lá atacar os caras também a gente derruba o canal do cara eu falei eu fui o primeiro a falar eu falei olha se você fizer isso eu vou banir você do fórum você tá fora por quê? porque eu primeiro eu sou adulto eu tenho 29 fazer 30 anos eu sou casado eu não tenho porquê ficar perdendo meu tempo com molecagem isso pra mim é molecagem se você não gostou me processa você que tá fazendo isso você é moleque você é moleque você não tem o que fazer você não tem conta a pagar você que tá falando que vai bater uma pessoa porque viu um videozinho na internet rapaz cresce entendeu quando você tiver conta pra pagar no mês quando você tiver trabalho de fato você tiver uma família pra sustentar aí você vem batendo de frente comigo e vem falar pra mim que você vai bater em alguém porque ele botou um videozinho na internet entendeu então assim eu quero deixar bem claro isso eu não fiz sacanagem nenhuma eu protegi o que é meu entendeu você que tá fazendo isso de atacar de fazer cara eu só posso dizer que eu tenho pena sabe eu não vou fazer nada eu não vou até fui falar com o Marco sobre isso ele falou isso é problema seu ele é um cara legal ele falou é problema seu eu não posso fazer nada eu falei só que você incitou o pessoal você botou um video no ar e tal e você incitou ele não mas isso é não posso fazer nada fala lá com os caras tudo bem são mais de 30 40 60 100 caras que tão me atacando andando e meio me xingando vou falar com todo mundo Marcos vou falar com todo mundo tô falando então Marcos tô aqui ó tô fazendo um video dando minha cara a tapa e tô falando com todo mundo você que tá fazendo isso eu gostaria que você parasse você tá difamando minha empresa que também é um crime entendeu tá difamando minha marca e tá difamando meu nome eu eu não quero me estender muito mais assim eu não não tenho nem que pedir desculpa pro Marcos porque ele já recuperou meu ele tinha 1.800 inscritos em 6 meses ele tá com mais de 1.500 1.600 eu acho em 2 dias 3 dias entendeu os vídeos dele tinham acho que mil views o mais acessado hoje já tá com 5 mil um vídeo que ele botou no ar e agora o negócio tá no canto no negócio tá registrado não registrado mas tá no canal dele oficial não usando o nome de outra empresa eu só queria abrir os olhos do pessoal pra isso você não pode pegar uma marca e sair falando o que é sua você não pode fazer isso você tem que se resguardar não é porque a gente tá na internet que é terra de ninguém o Brasil tem muito esse lance de ah o cara ele tá errado judicialmente ele tá errado ele não tem direito ah mas ele é legal então vamos ficar do lado dele entendeu tá errado desculpa eu sou o cara que assim o que é certo é certo o que é errado é errado se eu tô errado eu peço desculpa se eu tô certo eu vou até o fim entendeu eu não tiro o pé não eu não vou baixar a cabeça eu não fiz nada de errado eu fui proteger o que é meu se o Marcos teve 5 meses de trabalho eu tenho 8 anos pra minha empresa então eu não acho certo mesmo ele fazer entrevista no nome dizendo que é dono ele botar vídeo dizendo que é dono dono CEO diretor e tem copyright entendeu isso ele não falou no vídeo então assim eu não vou levantar o quanto isso me prejudicou pra mim já deu morreu o assunto a única coisa que eu queria é pedir que o pessoal que tá fazendo infantilidade parasse se você quer parar para também não quer parar continua aí eu vou fazer o que eu não vou sabe se você tá vendo minha cara se você viu na rua vem e me bate pronto cai pra cima eu posso fazer o que eu posso no máximo fazer um boletim de ocorrência e me resguardar contra ameaça pronto mas até aí meu eu não tô preocupado com isso como eu falei eu sou adulto eu tenho o que fazer eu tenho o que trabalho a fazer e é isso você que agora sim na parte do meu negócio você que é jogador você que joga videogame e tal e quiser precisa até que eu botei um arcade aí pra ver se o pessoal não entra no vídeo com raiva até ver o joguinho aí ver que eu também sou gamer eu não sou não sou como o outro lá o cara fez um vídeo dizendo que sou uma mega corporação quem tem dinheiro manda no mundo não tem nada a ver cara eu gosto de videogame pra caramba se você olhar minha coleção aqui você vai desacreditar eu tenho muita coisa então eu jogo há bastante tempo desde que eu sou moleque então eu queria convidar você que gosta de jogo que acabou caindo no meio dessa bagunça aí se tem uma parte positiva é que você entre no meu site dê uma olhada vê se você gosta vgbr.com videogamesbrasil e a gente está no ar há bastante tempo já estamos tentando levantar o site agora botando mais notícias mais novidades fazendo podcast tentamos fazer alguns vlogs mas o pessoal acabou dando tudo negativo lá no facebook no youtube então não tem muito o que fazer vamos ver o que a gente faz aí mas é isso cara eu espero que eu tenha explicado o meu ponto de vista eu não tenho nada contra você Marcos não tenho nada contra contra os outros que estão falando você que está xingando ofendendo também não tenho nada contra eu acho infantil ridículo só isso eu acho que foi o que eu falei você tem que crescer tem que amadurecer e tem que começar a arrumar um trabalho um emprego porque você não pode sair ofendendo isso é uma irresponsabilidade você não pode sair ofendendo uma pessoa que você não conhece porque você viu um vídeo na internet e não analisou os fatos e tomou partido porque você simpatizou com o cara então é isso acessa lá pessoal vgbr.com muito obrigado pela sua atenção e desculpa aí se eu me alonguei e tal é isso aí valeu